Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos para mais um boletim informativo aqui do nosso canal que eu separei diversas notícias que saíram agora apuradíssimas e muito importantes, tá? A principal delas, aliás duas, né? É com a Janja sendo empurrada e expulsa de um evento em Paris, tá? Tudo isso porque ela entrou achando que era uma celebridade, esbarrando nos jornalistas, não dando atenção para ninguém e foi colocada para correr aos gritos, rapaz, é. Também sobrou para o Barba, com diversos jornalistas aqui, um da Globo e outro da Jovem Pan, está estraçalhando o Barba, até mesmo uma que é petista e apoiadora do Barba decidiu pular fora do barco e ele disse que se sentiu abandonado e humilhado. Você vai ver tudo isso, pessoal, e muito mais. Vou dar início ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente que deixe o seu like, que se inscreva no nosso canal e vambora! Em 2026, você quer que o nosso capitão volte? Se sim, comenta. Volta, capitão! Comenta para mim, defina a nossa eterna primeira-dama Michelle em uma palavra. Treino de triá-lo é cancelado por água suja e material fecal no Rio Sena, nas Olimpíadas de Paris. O governo quer criar Pix 2 Impostos com os bancos. Rapaz, Pix 2 Impostos, olha só, é imposto em cima de tudo, tá? O Barbudo estuda reduzir distribuição de lucros do FGTS a trabalhadores, rapaz, é só coisa boa, né? Janja, viaja a Paris com uma equipe de comunicação que filma e divulga vídeo de todos os seus passos. É, ternes banja, não tem jeito. Nosso capitão aí. Discutimos vacina, discutimos... Como, cada vez mais, descobrimos o nosso Brasil. Tá feito o convite. Não vai ter bajaria, não vai ter palavrão, vai ter uma coisa chamada verdade, nada mais além disso. E dizer a vocês, e dizer a todos vocês, quando nós vivemos um momento de censura em nosso país, eles não estão preocupados com desinformação, fake news ou mentira. Eles querem censurar a verdade pra nós. Eu lembro lá, que vocês já sabem, o João 8, 32. A verdade nos libertará. Isso é verdade, capitão. Olha aí, rapaz. Primeiro, é preciso reconhecer que... A Amanda estraçalhando e humilhando o Barba ao vivo, olha aí. O processo é todo maculado e viciado pelo próprio acesso da oposição, a liberdade de se fazer oposição na Venezuela. Porque o Congresso foi tomado pelo chavismo, pelo Maduro, a Suprema Corte deles, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o equivalente ao nosso TSE, que é quem é responsável pelas eleições, adversários políticos foram presos, manifestações proibidas, muitos mortos durante manifestações de 2017. Então, você já tem um processo que é totalmente viciado e que dificulta muito o acesso, até o nascimento, surgimento de qualquer adversário político. Mesmo assim, a oposição conseguiu se unir, apesar da Maria Corina Machado ter sido injustamente tirada desse processo e estar inelegível por 15 anos na Venezuela. Dito isso, você tem o processo como se deu, que a oposição alega não se tem acesso a todas as atas de votação. Isso teria que estar publicado no site do CNE, mesa por mesa. Só que o site do CNE está fora do ar desde a madrugada, desde que proclamou esse resultado eleitoral de 80% das urnas apuradas, com mais de 50% dos votos do Maduro, que ninguém consegue simplesmente verificar. E aí, chega a sua pergunta, Soraya, porque o Brasil fica numa posição muito sensível. Primeiro, Lula mandou o Celso Amorim, que é o seu assessor pessoal para assuntos internacionais na Venezuela, para verificar de perto. O bom do Celso Amorim é que ele tem contato tanto com as equipes de Maduro, oficiais do governo, como com as equipes de oposição de Edmundo Gonzalez. Olha o que ela vai dizer agora na cara do barba. E podem até oferecer provas e indícios no Maduro de como essa eleição foi viciada de como a oposição não conseguiu acesso aos resultados da votação. O Brasil está isolado na América Latina, porque até os seus aliados, governos de esquerda da região, como Colômbia e Chile, não reconheceram o resultado play venezuelano. Apenas reconheceram Honduras, Bolívia, Cuba e fora da América do Sul, Nicarágua e fora aqui da América do Sul, América Latina, China e Rússia. Europa, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile, Colômbia, apontaram graves indícios de fraude nas eleições venezuelanas. Portanto, a posição até de líder regional confiável do Brasil está em cheque neste momento, dependendo do posicionamento do governo. Rapaz, nunca imaginei que eu veria a Amanda Clay fazendo isso. Olha a Janja aí. Oi, Janja! Primeira-dama, Janja, chegando aqui na Casa Brasil agora. Forte esquema de segurança, todo mundo em cima da primeira-dama. Ela que veio acompanhar ontem a abertura e agora veio conhecer esse espaço lindo que é a Casa Brasil, que está recebendo todos os atletas, os torcedores aqui em Paris. Está difícil de chegar perto dela, vamos tentar ali se a gente consegue, hein? O ex-jogador de futebol Raí, próximo ali a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, junto com o Marcelo Freire. Foi impossível, ela chegou aqui escoltada por um monte de seguranças, assessores, não deu atenção nenhuma para a imprensa, não falou com os fãs, não falou com os torcedores que estavam na Casa Brasil. Não falou com os fãs? Que fã, cara. Você é doido, né? É, a gente tentou, a gente fez de tudo, mas ela chegou com status celebridade, não quis falar com ninguém. Na hora de ir embora também, a gente estava saindo, então a única parte coberta aqui do evento que tinha para a gente ir sem ser pela chuva, estavam os carros dela ali, da equipe, da comitiva toda parada, o seguranças fez todo mundo ir pela chuva, ninguém podia passar nem perto dos carros, isso que ela nem estava dentro do carro. Mas a nossa parte a gente fez, a gente estava aqui para cobrir o evento, esse evento maravilhoso que é da Casa Brasil, tentar trocar algumas palavras com ela para saber o que ela estava achando das Olimpíadas, dos nossos atletas brasileiros, mas ela não quis falar com a imprensa, não quis falar com ninguém. Ai, ai, não quis, né, cara? Não quis, né? Por que será que ela não quis, hã? E quem lembra as falas do Barbudo quando o Masmole veio aqui ao Brasil? Senhor, muitos anos, vocês passaram. Quantos anos, vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem pau? Mútil, Sérgio. Mútil, muito, muito, muito. Aqui, já, já, presidente, aqui, esquerda, mano. Uma foto. Eu saludo aí, presidente aí, com o primeiro. Cheio, Sérgio. Pois é, rapaz, pois é, por falta de aviso não foi. E a ex-atriz da Rede Globo, Caroline Dick, um rádio de Globo, verbo e disse o que todos nós gostaríamos de dizer, é claro, com a relevância dela. Eu nunca vi uma abertura de Olimpíadas, nem assim, as mais simples, nem as mais ruposas. Tão chata. Tão chata. Assim, desculpa, tudo bem, Paris, França, cheio de história, quer mostrar a história. Mas a Olimpíada é dos atletas. Eu queria ver a cara dos atletas, o emocionante, é ver isso, ver as delegações, é ver a alegria daquelas pessoas estarem ali, o tanto de luta para elas estarem ali. A história do lugar é um pano de fundo. Não pode ser o principal, não pode dar 20 segundos para a gente ficar catando o atleta que a gente quer ver ali, num barco longe, e oito horas um fantasma correndo pela cidade. Ah, gente, desculpa, eu não gosto de falar mal, porque, enfim, sei lá, alguém pensou, alguém idealizou aquilo, mas nas Olimpíadas, não. A gente quer ver as pessoas, o que faz uma Olimpíada são as pessoas, somos atletas. São essas pessoas que a gente quer ver. Então, assim, eu não vi ninguém que eu queria ver, tá? Nenhum atleta, não consegui identificar. Fiquei frustradinha. E vim aqui perguntar para vocês, e aí, gente, vocês também acharam isso? Ou eu estou equivocada? Vocês acharam o máximo? Sei lá, não sei mais. Também cada um quer ver uma coisa, né? Mas eu queria ver os atletas. Pois é, rapaz, pois é, Carol Elisic. Essa é a primeira vez que a gente vê a esposa do presidente representar a República Brasileira num evento oficial. Hoje a gente vê Janja comemorar esse fato. Foi necessário, inclusive, um tensionamento diplomático. O Itamaraty precisou forçar o Comitê Olímpico Internacional a dar a credencial à Janja, para que ela pudesse representar Lula. E é assim que ela coloca nas redes sociais. Eu tenho orgulho de representar o meu marido. Mas o ponto que a gente precisa entender é que dentro de uma República não existe representação da pessoa. Existe um cargo público. E nesse caso, o presidente da República precisa ser eleito pelo povo. Então, portanto, a representação é política e institucional. Não é pessoal. Quem deveria, nesse momento, representar o Brasil é qualquer autoridade que tenha recebido um mandato do povo para isso. Que, portanto, tenha recebido votos. Se o presidente Lula não pode estar presente no evento, quem deveria fazê-lo é o vice-presidente, que foi eleito na mesma chapa que Lula. Então, essa mistura do ambiente privado com o ambiente público é o exemplo do patrimonialismo. Algo que deveríamos todos combater dentro de uma República. Porque na República, a propriedade é do povo. E para exercer qualquer tipo de representação, é necessário ter um mandato conferido pelo povo. Excelente comentário, cara. Eleito pelo povo. Hoje o Brasil está nas Olimpíadas com um rosto que não deveria representar os brasileiros. E isso não é certo. Pois é, rapaz. Eu concordo totalmente com as palavras dela. Agora sim, mudando para a Janja, que é a articuladora do governo Lula, como ela mesmo disse, é sempre tão ridículo. Quando eu vi que ela ia para Paris, eu sempre me vejo aquela imagem dela em Nova York, olhando ali a Times Square, os telões. Ela é tão deslumbrada, chega a dar até um pouco de dó. Parece que ela nunca teve acesso a isso na vida. E eu fiz algumas pesquisas. Em sete meses do primeiro ano do governo Lula, ela viajou em dez viagens e visitou 15 países. Então, ela é como se fosse já parte da comitiva, parte do governo Lula mesmo. E isso mostra a incapacidade desse governo de trabalhar. Lula é uma pessoa que não tem preparo, que não foi eleita pelo povo. E por isso, o nosso deputado Nicolás Ferreira vai pedir uma auditoria à PGR para saber por que ela foi com honras de chefe de Estado. Ela vai sentar na tribuna, deve estar sentada já, na abertura dos Jogos Olímpicos, que vai acontecer este ano no Rio Sena, em Paris. Vai ser a primeira vez que vai ser em um local aberto. Conta com uma estrutura gigantesca, gastos de seis bilhões. É um evento grande, que, aliás, eu gosto já. Cobri duas Olimpíadas. Cobri uma Olimpíada na China, em 2008. E a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. É um evento bacana. Mas ela vai com honra de chefe de Estado. E eu vou dizer para vocês, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Infelizmente, né? A investigação que o Nicolás está pedindo. Eu levantei um outro dado, da revista Oeste, se não me engano. Foram gastos, não, da Poder 360, 65,9 milhões de reais em apenas 62 dias de viagens ao exterior do governo Lula. É quase um milhão por dia. E isso não inclui os gastos dos aviões da FAB, que eles mantêm em sigilo. Então, tudo relativo a esse governo é de mau tom, é de mau gosto, inclusive as roupas que ela usa. É de uma crueldade. E ela mal chegou em Paris e já falou. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Ela acha que ela tem lugar de discurso para falar sobre a fome. E aí citou um dado, sem qualquer fonte, um dado totalmente irreal, de que 24 milhões de pessoas saíram da fome do Brasil. Não passam mais fome. Aí me lembra Lula, né? Olha só, olha... Não, o que a Carla Secato disse aqui é sensacional. Eu estava até com saudade da Carla Secato com esses comentários belíssimos aqui. A curadora do nosso cartão, excelente jornalista, cara, ela é top. Quando fazia aquelas falas internacionais, e ele mesmo, num vídeo, ah, eu chutava qualquer número. Falava que tinha 300 milhões de pobres no Brasil. Não tem nem 300 milhões de população. Então, assim, são pessoas que são descomprometidas com a verdade, com a seriedade e com o nosso dinheiro. Porque todas essas viagens são bancadas com o meu imposto, com o seu imposto, que só faz aumentar. Então, tudo que tem a ver com Janja, Lula, pra mim, é de mau tom, é de mau grado, não tem coerência. É, e pra você? Pessoal, muito obrigado por você chegar até o fim de mais um vídeo, de mais um editorial. Você que assistiu tudo, comenta. Eu assisti tudo. Muito obrigado. Até a próxima. E aí